Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, Pobrezinho nasceu em Belém, Estava a Jesus nosso bem, Pobre em paz, ó Jesus, Pobre em paz, ó Jesus, Noite feliz, noite feliz, Pobre em paz, ó Jesus, 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 Depender do que faz Quero ver o amor vencer Mas se a dor nascer Você resistir e sorrir Se você pode ser assim Tão enorme assim eu vou crer Que o Natal existe Que ninguém é triste Que no mundo há sempre amor Bom Natal, um feliz Natal Muita flor e paz pra você Pra você Quero ver você não chorar Não olhar pra trás Vem se arrepender do que faz Quero ver o amor vencer Mas se a dor nascer Você resistir e sorrir Se você pode ser assim Tão enorme assim eu vou crer Que o Natal existe Que ninguém é triste Que no mundo há sempre amor Bom Natal, um feliz Natal Muita flor e paz pra você Pra você Aplausos 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 O sino cheveu E a gente ficou Feliz a cantar Papai Noel Vê se você tem A felicidade Pra você me dar Eu pensei que todo mundo Fosse filho de Papai Noel Vê se a felicidade Eu pensei que fosse Uma brincadeira de papel Já faz tempo que eu perdi Mas o meu Papai Noel Não tem Com certeza já morreu Ou então felicidade É brinquedo que não tem Anoiteceu O sino cheveu E a gente ficou Feliz a cantar Papai Noel E se você tem A felicidade Pra você me dar We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas A roeh가 do grande A merry Christmas E deseo Feliz... E deseo Feliz Navidad E deseo Feliz Navidad E deseo Feliz Navidad E no próximo ano Onde for Desejamos Feliz Natal Desejamos Feliz Natal, desejamos Feliz Natal E ano novo também